Os carros elétricos chineses estão chegando no Brasil. Até o tradicional sindicato dos metalúrgicos do ABC paulista está tentando atrair fábricas com a nova tecnologia. É um caminho sem volta. Os veículos elétricos vão se impor, independente da gente querer ou não, ou independente de qualquer projeto que o governo tem em relação a isso. Isso é uma realidade e o mercado vai ser conquistado pelos chineses. Prova disso são as duas fábricas chinesas de veículos elétricos que em breve estarão operando no Brasil. Na semana passada, a BYD anunciou o investimento inicial de 3 bilhões de reais numa planta industrial em Camassari, na Bahia. O local abrigava uma fábrica da Ford, que fechou em 2021. A expectativa é de que os primeiros modelos cheguem ao mercado no final de 2024. A empresa terá a concorrência de outra chinesa, a Great Wall Motors, que tem o nome inspirado num dos maiores símbolos do país asiático, a Muralha da China. A GWM se instalou em Iracemápolis, interior de São Paulo, no local onde antes havia uma fábrica da Mercedes-Benz, e deve produzir até 100 mil veículos elétricos por ano. Agora é a vez do ABC paulista, tradicional polo automotivo, tentar atrair as fabricantes chinesas. A diferença é que, neste caso, a iniciativa partiu dos trabalhadores. O Sindicato dos Metalúrgicos está à frente das negociações. A primeira aproximação aconteceu depois da visita de Lula à China, em abril. No começo do mês, o sindicato se reuniu com executivos da Sinomac e da Caidbo, em São Bernardo do Campo. Em Brasília, foi assinada uma carta de intenções com representantes de outras duas empresas interessadas em fabricar ônibus e carros elétricos no ABC. Quando eu tive a oportunidade de ir para a China, nós conversamos lá com algumas empresas que manifestaram o desejo de fabricar aqui no Brasil os ônibus elétricos, principalmente. Quando eu voltei da China, refizemos o contato, voltamos a conversar e fomos procurados por três empresas chinesas. O ABC paulista vem perdendo empresas nos últimos anos. Em 2019, a Ford fechou a fábrica de automóveis e caminhões. Este ano, a Toyota deve encerrar as operações em São Bernardo do Campo. O ABC paulista está lutando contra vários outros locais que dão incentivos muito grandes. Por outro lado, o ABC paulista é o local onde vai ter o maior mercado de ônibus elétricos. Conta um ponto a favor do ABC a proximidade com a capital paulista, que está investindo para trocar a frota urbana por veículos menos poluentes, a exemplo do que já está sendo feito em São José dos Campos, interior do estado. Há um acordo entre as operadoras de transporte público e a prefeitura para que ao longo dos próximos anos a gente tenha a substituição da frota por veículos que utilizem fontes renováveis, ou biocombustível ou energia elétrica.